Pra você que tá aí sem coisa nova pra ver, hoje eu vim aqui te salvar mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. Pois é, hoje eu trouxe aqui dois filmes e duas séries de ficção científica que lançaram agorinha e que eu acho que valem muito a pena ver, tá? Primeiro porque são produções bem fora da casinha, né? Diferente de tudo que a gente já viu. E segundo porque tem nessa lista até filme que se tornou um marco definitivo na história do cinema. Bora lá. E aí, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aeschler, esse é o Futurices e hoje bora de novidades da sci-fi mais uma vez. Temos aqui uma playlist inteira dedicada só pra isso, né? Vou deixar o link aí na descrição. Então se você quer estar sempre por dentro dos maiores lançamentos da ficção científica, já se inscreve aí se você não for inscrito, deixa o like, aperta o sininho, compartilha o vídeo, essas coisas tudo que vocês já estão cansados de saber. E além de dica de filme e série, hoje tem por aqui também dica pra você que nesse início de ano já tá aí fazendo aquela listinha boa de metas, né? Já tá aí organizando a vida, voltando pro trabalho, pra academia, né? Que você pagou o ano todo, mas só voltou agora. Eu sou essa pessoa, no caso. E pra fazer tudo isso de um jeito muito prático, nada melhor do que contar com as roupas tecnológicas da nossa parceira, a Insider. Sim, gente! A Insider tem roupas versáteis e atemporais pra você já começar o ano aí no estilo. Tem roupas íntimas com secagem rápida e tecido duplo, roupas esportivas muito confortáveis. E tem também as minhas preferidas, que são as Tech T-shirts, blusas com uma tecnologia que facilita muito o dia a dia, porque são anti-odores, evaporam o suor super rápido e não precisam ser passadas também. Gente, eu amo as roupas da Insider, tá? Porque são peças com uma qualidade realmente muito superior, roupas que duram por muito tempo, tá? E que ainda são sustentáveis, né? Não agridem o meio ambiente, então vale muito a pena mesmo. E é claro que tem cupom pra você, é só colocar lá no carrinho Futurices12 pra ganhar 12% de desconto, o link do site tá aí na descrição, então vai lá e aproveita pra vestir o Futur agora com a Insider. E bora pras novidades de hoje, começando com um filme que dividiu muita opinião, mas que vocês me pediram muito pra trazer aqui também, né? Que é o lançamento do Prime Video Intruso ou Foe. Sem entregar muito, o filme basicamente conta a história da Hamm e do Junior, que um dia tem a vida virada do avesso, quando um estranho indesejado aparece na porta deles com uma proposta bem esquisita. Dirigido pelo cineasta australiano Garth Davis, Foe é baseado no romance do Ian Raid, que é o autor que costuma fazer obras que dão uma pesada na lombra legal, tá? Aliás, essa é a segunda adaptação de um dos seus livros, depois de Estou Pensando em Acabar Com Tudo, da Netflix, que é um filme bem pesadão das ideias. Intruso é mais uma produção criativa, com doses bem generosas de ficção científica hard, que quase não usa efeitos especiais pra criar um mundo futurista. O filme se sustenta basicamente na força dos diálogos e das atuações, fora que acontece praticamente em um ambiente só, provando que dá pra criar uma história complexa de sci-fi sem tantas estripulias ou cenários caros. Então, apesar da aparição de um carro voador aqui e ali, ou de alguma ferramenta tecnológica, a gente vê uma manhã bastante plausível aqui, em que a Terra já virou um forninho, a natureza monocromática e sem vida, e as pessoas também. Nesse contexto em que a esperança já foi pelo ralo, o filme trabalha um verdadeiro ninho de dilemas sobre intimidades, comunicação, identidade e principalmente sobre a natureza humana, seja ela orgânica ou artificial. Eu curti muito essa história, tá? Eu acho que além de refletir sobre as relações humanas, ela traz questionamentos sobre o rumo do mundo e da tecnologia, junto com um bom e velho dilemático em cima da questão das inteligências artificiais. Porém, a minha única ressalva sobre Fowl é que eu acho que ele subestima um bocado a inteligência de quem assiste, tá? O exemplo disso acontece logo no início, quando o filme traz um texto bastante desnecessário ali, que entrega muito do suspense da trama, tornando tudo bastante previsível. Eu achei, pelo menos. O longa também insiste em mastigar bastante o desfecho, sendo que eu acho que seria muito mais interessante deixar as coisas um pouco mais abertas, sabe? Pra gente ter chance de especular ali sobre o destino dos personagens. Apesar disso, eu acho que a experiência vale muito, tá? Principalmente pela atuação do elenco, que é 10 de 10, e pela trama emocional e intimista. Então, assistam Fowl lá no Prime Video e me contem o que vocês acham. Outra novidade bem esquisita, e essa aqui é esquisita com força, tá? É a série Carol no Fim do Mundo, que estreou recentemente lá na dona Netflix. Como o próprio título diz, a série conta a história do fim do mundo, já que um planeta gigantesco vai se chocar com a Terra em alguns meses. O resultado disso é claro que é um deus nos acuda danado, né? Galera entrou em pânico e ligou um foda-se legal, e agora vive por aí intensamente pra realizar os últimos desejos, pulando de paraquedas, viajando, pegando geral, andando por aí peladão e tudo mais. Mas algumas pessoas resolveram viver os seus últimos dias na Terra de forma mais reclusa e introspectiva, e a Carol é uma dessas pessoas. Sob direção do Dan Guterman, que é conhecido pelo seu trabalho em Rick and Morty, que eu adoro, eu sou muito fã, Carol no Fim do Mundo se destaca não só pela animação peculiar, mas principalmente pela narrativa intrincada, que explora a essência da condição humana à beira do apocalipse. A série deixa claro que enquanto muita gente acordou pra vida só, quando tava tudo fadada ao fim, outras pessoas preferiram se manter na rotina do cotidiano mesmo, e encontrar beleza nas pequenas coisas, como um sorriso, uma xícara de café em um escritório, ou até mesmo em algo simples, como saber o nome de alguém. Além disso, a produção também traz uma mensagem muito legal sobre a importância de viver a vida e se apegar às pessoas, apesar da certeza da mortalidade e do inevitável. E o mais interessante é que, em vez de preferir uma protagonista forte, corajosa e ousada, como é de praxe, dessa vez a personagem principal foge de tudo que a gente já viu. A Carol é uma mulher de meia-idade, que até faz a gente ficar um pouco desconfortável pelo nível exagerado de timidez e falta de traquejo social. Mas isso não torna ela menos, de qualquer forma, tá? Na verdade, é justamente essa vibe de gente como a gente que torna essa personagem tão querida e memorável. A série, assim como a personalidade da Carol, é bastante monótona e melancólica, tá? Mas eu acho que o play vale muito, principalmente pela reflexão poética sobre existência, finitude e o valor das pequenas coisas da vida. Como eu falei, Carol no Fim do Mundo tá lá na dona Netflix e tem um total de 10 episódios curtos. Outra série muito da hora, que vocês me pediram muito também pra comentar aqui, é a animação Pantheon, que foi resgatada pela Prime V de Austrália, depois de ser cancelada pela MC+. A trama acompanha a Mary, uma jovem que descobre que o seu falecido pai, na verdade, não tá falecido coisa nenhuma e teve a sua consciência transportada pra uma nuvem. Agora esse cara vai tentar entender a sua existência em um mundo virtual, enquanto tenta trabalhar junto com a sua família pra derrubar uma conspiração global. Criada pelo Craig Silverstein e baseado nos contos do Ken Liu, Pantheon traz uma trama digna de episódios de Black Mirror, tá? Onde mais uma vez a tecnologia traz resultados obscuros quando se tenta enganar a morte, ou pior ainda, prolongar a vida útil de alguém pra se criar uma força de trabalho eterna. Então sim, esse já não é um tema tão novo da ficção científica, né? Mas uma das coisas que torna essa série tão especial é que essas ideias são apresentadas pra gente através das lentes da experiência familiar. Fazendo a gente se perguntar, por exemplo, até onde a gente iria pra manter os nossos entes queridos por perto e qual é o impacto que a nossa infância tem no desenvolvimento do nosso futuro. Lembrando tanto tematicamente como esteticamente animes como Páprica e Ghost in the Shell, Pantheon é um prato cheio pra quem curte dramas de ficção científica existenciais e também pra quem se interessa por histórias cabeludas, onde megacorporações passam por cima de tudo e todos pra serem as portadoras da tocha do transumanismo e alterar o curso da história da humanidade. Pantheon tem duas temporadas com oito episódios cada e tá disponível só no Prime Video da gringa, tá? Então você consegue ver através de uma VPN ou através do método Jack Sparrow mesmo. Capitão Jack Sparrow, por favor. Agora um lançamento que eu tive o privilégio de ver no cinema essa semana é o filme russo Vizov, O Desafio, que é surpreendente de muitas formas. A história gira em torno de uma missão bem complicada que surge depois que um acidente em uma estação espacial deixa um cosmonauta gravemente ferido. Como ele tá doente demais pra retornar à Terra, a sua única chance de sobreviver é ser operado no espaço mesmo e pra isso uma equipe de cirurgiões é testada pra que um deles possa ser enviado até lá. Vizov é escrita e dirigida pelo Clint Shipenko, né? O mesmo diretor de Salyut 7, Missão Espacial, que é outro filme russo muito legal com porte de blockbuster que eu já recomendei aqui várias vezes. Então sim, o Shipenko já tá familiarizado com a temática espacial nas telas, né? E aqui mais uma vez esse ambiente é usado pra gerar uma trama bastante tensa e complexa. O diretor trabalha aqui com reflexões sobre drama familiar, traumas e superação pra construir uma protagonista bastante marcante, mas apesar de toda a intensidade dessa missão bastante desafiadora, Vizov também não se leva tão a sério e traz o tempo todo vários momentos de alívio cômico que ajudam a tornar essa história de quase 3 horas de duração bastante agradável de assistir. Além disso, o filme também traz uma fotografia muito bonita que vai desde a estética do preto e branco pra representar um flashback, às cenas coloridas deslumbrantes no espaço. Então sim, temos personagens memoráveis, uma boa história e visuais incríveis. Mas esses visuais incríveis não são à toa, tá? Porque a cereja do bolo é que Vizov, gente, foi realmente filmado no espaço. Sim, esse é o primeiro filme gravado no espaço na história e o diretor Shipenko fez questão de aproveitar ao máximo todo o potencial dessa experiência. Praticamente a primeira metade do filme inteiro acontece na Terra e o restante rola na ISS Internacional, onde os personagens flutuam em gravidade zero real oficial pela primeira vez na tela. Além disso, o diretor também fez questão de mostrar como é o nosso pálido ponto azul na realidade com equipamentos cinematográficos de primeira e é claro que o resultado disso é de tirar o fôlego. Literalmente. Eu tinha que fazer essa piada, desculpa. Eu fui assistir o filme sabendo que ele realmente tinha sido feito no espaço, tá? E eu acho que essa informação é interessante pra gerar uma imersão ainda maior, porque em vários momentos a gente fica ali se perguntando como que esse povo louco teve coragem de fazer todos aqueles testes malucos de astronauta, entrar no diacho de um foguete e ir fazer arte no espaço, né? Vocês iriam, gente? Eu acho muito doido isso. Eu tenho medo até de avião. Mas eu acho que eu ia. Enfim, o elenco e a equipe foram mesmo e segundo a Corporação Espacial Federal Russa, Rokosmos, a intenção era tanto demonstrar através do filme que dá pra treinar e formar uma tripulação espacial super rápido, como atrair o interesse de mulheres pra ingressar o corpo de cosmonautas do país. Olha que legal. Inclusive, a protagonista vivida pela Yulia Peresild, eu acho que é assim o nome dela, atriz russa que não é só corajosa no papel, como também na vida real, né? Foi escolhida depois de muitos testes pro papel e pra tripulação real da Soyuz MS-19, entre um grupo inicial de 3 mil mulheres. Então a atriz é a quinta mulher russa a dar um rolê no espaço, e além disso, essa é a primeira vez que uma tripulação totalmente russa é lançada à Estação Espacial Internacional, embora ela tenha sido continuamente tripulada por mais de 20 anos. O filme foi feito com um orçamento impressionante de só 11,6 milhões de dólares, que é bem pouco, tá, gente? E depois de entrar pra história, quem sabe não iniciou aí também uma corrida espacial cinematográfica, né? Já tô vendo os States querendo gravar o remake de 2001, Odisseia, no espaço. No espaço. Minha única ressalva sobre o longa é que eu acho que ele poderia ter terminado um pouco antes, tá? Rola ali um embromation e um romance meio clichê no final, mas pra mim nada disso tira o brilho desse filme, que é simplesmente sensacional, vale muito a pena ver. Infelizmente, Visov tá sendo exibido em pouquíssimas salas de cinema aqui no Brasil, eu espero que você consiga ver aí na sua região, mas se não conseguir também, ele tá disponível através daqueles meios alternativos que você já conhece. Mas e aí, você conhecia essas produções? Me conta aí embaixo, e vale dizer também que eu já comentei sobre várias outras novidades da Syfy aqui no canal, pra acessar a playlist é só clicar no vídeo que vai aparecer em algum lugar por aqui. E se você curtiu esse conteúdo, se foi útil pra você, não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição pra estar sempre aqui com a gente, me segue lá no Instagram também, no arroba canal futuristas, pra gente ter aquele contato mais imediato de terceiro grau, tá? Um beijo e a gente se vê no futuro. E aí E aí